oi 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 de novo oi minha gente tudo bem amor e ai gente ai gente eu sou feita agora dormindo vamos filmar o nosso sábado pra vocês agora estamos indo comer alguma coisa que nós não sabem ainda mas nós vamos filmar tudo fica ai com nós oi 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 que linda parece que está amarelo parece que está amarelo vamos levar nós dois minha pequena família aqui sim minha pequena família minha pequena grande amada família não não entendeu não não é isso mano olha isso gente faz tempo o papai já fez de mim quando eu era pequena desde quando a Isa já tem essa malemolência no colo ai eu estou muito com fome estou com fome estou com fome estamos comendo estamos comendo estamos no papai do fim olha olha que eu gosto é isso essa é a mesinha da seta humm é tão barato vou comer a asabe não não olha 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 eu já pedi um pouco já? já humm 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 o a asabe pra quem não conhece faz um dá um o ar mais suave geladinha Eu não queria, eu não queria. Eu também ganhou com a cena. Não é isso, não precisa tirar tudo isso. Olha quantas águas eu falo. Não precisa, papai, não precisa tirar tudo isso. Não, não precisa. Olha o meu aqui, gente. Você não precisa nem de shoyu, que ele já tem temperinho. É manjericão, não é? Tá caindo. Gostoso? Hummm. Muito bom, né? Estou comendo carubi. Eu desejava comer o gorro primeiro. Que delícia. Bom aí, amor? Você é o que? Camarão cru? Hum, não. Acho que ele foi cozidinho. Cozidinho. Eu falo que é só o pai que come peixe. Peixe, olha só. É só o pai que come peixe no sushi, né amor? Ninguém come. As crianças gostam de peixe, mas eles não comem peixe aqui. Eu não sei porquê. E o pai come, ó. Eles nem podem comer cru, não podem comer. Tem que comer muito assabe. É, faz mal, na verdade, né? Tem que comer muito assabe, porque daí mata os bichos dos peixes. Esse daí é maguro, né? Sim. Aí você vem aqui, ó. Aqui tá saindo aí, peraí. Põe de lado. Põe de lado. Põe de lado. Você só molha uma pontinha do peixe. Você não molha o arroz, senão estraga. Aqui, ó. Você molha só a pontinha, só a pontinha, ó. O que eu gosto mais de comer aqui é rambago ou aqueles carugui de carne frita. É muito gostoso também. E de ovo também. Que gatinho, hein? Uau. Não olha pra mim, não. Não olha pra mim. Não olha pra mim. Senta direito, senta direito. Assim. Assim. Fica quietinho. Fica quietinho. Fala, fica quieto. Finge que você não tá vendo nada, você tá olhando por nada. Não deve ficar beleza, papai. Deixa eu ver. Cara de todo mundo, cheio, com a barriga lotada. Tô cheio. Com vontade de dormir, reina nessa família, nesse momento. Nós queríamos ter uma cama agora pra deitar aqui e capotar, né? Né, Isabela? Né, Gabi? Uhum. Né, amor? Amor? Tá limpando os salões aí, amor. Descena é quem é que é capoja. Capoja, né? Tô quase dormindo. Já está quase dormindo. Aquela mocinha ali, aquela ali mesmo, esse amarelinho ali. Eu acho que ela vai entrar no carro e vai capotar, né? Comeu então? Aí que ferrou, meio. tem uma mocinha aqui que já capotou o colo aqui ó capotou está dormindo gostoso bonitinho a flor né? bonitinho, cheirando flor não estou conseguindo sentir muito cheiro mais mamã? finge que? hehehe... irмерam フ a curta amém mamã? 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 Vamos ver essa árvore aqui, mas ela não é de sakurao, ela vai nascer um monte de flores. Deve ficar bem linda essa árvore aqui. A mamãe está filmando, meu amor. Vem, depois a mamãe tira a foto. Essa ruazinha aqui que eu estou, ela vai ficar cheia de sakurao. Tem um vlog que eu fiz, acho que foi do ano retrasado. E eu tirei foto lá, mais ou menos por ali. Aquele lugar ali, eu tirei foto lá. Aí eu filmei para vocês, eu gravei um vlog também nesse dia. Faz bastante tempo. Eita! Caiu! Eu só se joguei. Tá bom! No solzinho, tá gostoso. Agora, se for para ficar no lugar que não tem sol, não acabou não. Tá um pouquinho friozinho. Mas nós viemos aqui para as crianças soltarem as energias um pouco. Eles estavam todos caindo no parque. Aí a gente veio aqui para deixar eles brincar um pouquinho. Né, Lolai? Da oito pessoal. Vamos de novo. Gente! Oi! Nós estamos no parquinho que é muito legal. E tem um corredador bem grande. Que é o quê? Que é o quê? Do canal comigo. Pode, por favor. É muito legal. Pode, Tati. Depois nós vamos em casa. Eu tirei algumas fotos exatamente aqui nesse lugar aqui. Quando estava cheio de sakura. Se esse ano for igual, aqui vai ficar cheio de flores. Ah, já está nascendo. Tem uns botõezinhos. Esse não é sakura para mim é sakura. Não está cheio de botãozinho já? Não está não? Deixa eu ver. Aqui. Sim, é o botãozinho do sakura. Ah, peguei. Olha. Olha o botãozinho do sakura. Ih, não está focando. Aí, focou. Vai nascer florzinha assim. Yeah. Mamãe. Não quero que o Movi está saindo. Olha. Vou ver. É um caracol. É um caracol. Olha aqui. Ele é agudado. Mostra aqui para o Movi. Olha aqui. Caracol. Olha aqui. Está com a casinha dele toda suja de areia. Uma mocinha que está quietinha aqui. Só olhando a paisagem e a galera brincando. não é, fila? É. É o filho mais cavaleiro que eu tenho. Me deu uma flor. Não tem. Eu quero. Está cheirosa? Não. Está um pouquinho. Está um pouquinho? Gente. Nós vamos escorregar. Tá? Pelo da Pelo. Vamos. Pelo. Vai. Pode. Vai. Andarei. Pode. Não tem nada. caralho. A CIDADE NO BRASIL Espera a Gabi, vai! Derrubou o seu celular Sorte sua que é gramado Se fosse... Se fosse concreto O chão... Meu Deus do céu Não quebrou não, né? É legal que dá pra você filmar o sombo Que tá gravando Tadinha Vocês vão vomitar tudo novo Nossa, pior Não vão fazer mais não Vocês vão vomitar tudo no sushi Cuidado com a água aí Cuidado Que linda Espera aí que eu vou tirar foto, hein? Olha aqui pra mamãe Olha aqui Olha aqui pra mamãe Elefante Eita, não consegue Vem Dá a mão pra mamãe Espera aí Vai, vai, vai Segura Olha aqui Que linda Vai... Vai 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 Nossa Dói as pernas Dói? Dói as pernas Espera aí, Gabriel. Vocês dois juntos. Gabi, espera aí. Isabela, segura para ela não ir. Vai. Ficou com medo, gordinha? Eu acho que ela ficou. Vem cá, a Pretinha não consegue não, pô. A Gabi é muito engraçada. Pula. Está dirigindo, Raíssa? Onde você vai me levar para passear? Ei? Eu vou. Onde nós vamos passear? Vamos levar para casa, porque eu vou tentar cantar. O que é que você quer que eu faço? Oi, moça. Eu vim comprar umas flores. Eu vim comprar umas flores. Muito obrigada. Dá para mim? Muito obrigada. Quantos custa? Aqui. Quantos custa? Quantos custa? Milão? Milão. Está clara essa flor, hein? Muito obrigada. Tchau, moça. Tchau. 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 Tchau! 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 vou comer o volante porque a pessoa está com sono, olha só, capotada, destruída, morrendo de sono, cansada nossa, quase que o carro veio na minha frente agora, faz isso não tio nós vamos pedir pizzas para comer agora, aí a gente vai pegar uma pizza do pizza lá e vai pegar uma do dominó, que uma você comprando uma lá e você ganha outra de grátis, a que for mais barato sai de graça aí aqui a gente vai pedir aquela marguerita, essa aqui está chorando aí, eu já vou pegar ela cadê a marguerita, não estou achando achei que é só passar já, aí a gente vai pegar esse daqui aí o dominó vai pedir outras duas, que quando eles chegarem eu mostro para vocês, a gente vai lá buscar o Gabriel o cheiro de cabanço o cheiro de cabanço o cheiro de cabanço o cheiro de cabanço o que é isso? marguerita né? marguerita eles estão fazendo um negócio para colocar na hora aí as folhinhas maconha, vamos fumar? olha uma maconha, maluca o Japão é legal, está vendo? o Japão é legal o Japão é legal você compra uma coisa, eles já te dão uma maconha esse aqui é americano? esse aqui não nossa, para o pai o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? para o pai, tortinha de maçã eu não sei o que quer fazer o que é isso? o que é isso? o que é isso? com molhinho de maçã e creme humm, delícia hein Gabriel não tira aí, mas tira aí mas compram essas coisas essa daqui é a lasanha né? não, 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 não mamãe pode pegar papá espera, espera, espera isso eu amo eu amo isso aqui eu amo, eu amo eu também e esse daqui estava na promoção esse daqui veio quase que de graça esse daqui, com frango né? americano da pizza americano é pequenininho nugget nugget uau 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 uuuh uau 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 Mas ele acabou de chegar, tem tanta coisa pra conversar. Toma as panquecas, baby. Coloque as canzelas. Fala sério. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho no Flaga roubando o frango. É mesmo, Liv. É a vaca e o... É, tem safa, né? É, tem safa, né? É, tem safa, né?